Rita Baby, dá uma olhada aqui, olha o que tem de macacãozinho lindo, conjunto, um mais lindo que o outro com o seu filho e pra gastar pouquinho, né Kátia? Gastar pouquinho, levando muito o necessário também, tá? Isso que é bom demais, aquele kit que faz muito sucesso É o kit 4R, com passa-fita, bordado por apenas R$ 80,00, tem outras cores e estampas a escolher, tá? E aqui, olha, macacãozinho também com preço excelente pra você aqui na Rita Baby Vários modelos de macacões em clutch por apenas R$ 14,99 E a mandinha de enrolar também, 100% algodão por R$ 14,99 Na rua? A minha coleção outono e inverno está maravilhosa, você tem que vir conferir Rua! Maria Marculina 65, o telefone é 66938459 De domingo a domingo esperando você, vem pra cá